Fala, galera dos bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês que estão chegando aqui no nosso canal, já peço para clicar nesse botãozinho vermelho da tela e se inscrever aqui nos Bastidores da Arquibancada. É muito importante que você seja inscrito aqui no nosso canal, que você participe aqui nos Bastidores da Arquibancada. Importante também que você ative o sininho para receber todos os nossos vídeos diariamente. E se vocês acharem esse conteúdo bacana e quiserem dar uma moral para o crescimento do nosso canal, sempre que puder, manda um like aqui nos Bastidores, metralha no like aí, que é importante aí para o YouTube recomendar mais pessoas. Galera, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento aí do Botafogo, tá? Muitos torcedores apreensivos sobre a situação real do Botafogo. E eu queria fazer um resumo, um breve resumo aqui para vocês, tranquilizando a torcida do Botafogo, porque o clube se comunica muito mal. Quando o Botafogo quer dar uma notícia boa, os dirigentes dão nas suas redes particulares, próprias. O que é até uma coisa esquisita. E quando é para dar uma notícia ruim, se reporta aí por nota oficial no site do Botafogo. Então, para aí a gente já vê como o Botafogo se comunica muito mal. A questão do clube hoje, o Botafogo não irá pedir recuperação judicial. Isso hoje, nos dias de hoje. Por quê? Simplesmente que o Botafogo é uma entidade esportiva sem fins lucrativos e não dá para incluir uma entidade esportiva sem fins lucrativos na lei de falência. Tem que mexer na lei. Então, hoje, dentro da lei que vigora aí, não há o que se falar em recuperação judicial. Logo, não há o que se falar em falência da instituição, porque primeiro teria que estar dentro do rol da lei da falência. E não acontece isso com o nosso clube. Portanto, o Botafogo não vai acabar daqui a uma semana, não vai acabar mês que vem, não vai acabar hoje e não vai acabar amanhã. O que acontece com o clube? O Botafogo recebeu um estudo da Ernest Young, pedido pelos Moreira Salles, pedido e pago por ele. E o Moreira Salles entregou isso ao clube e falou Botafogo, está aqui um breve resumo do que vocês têm que fazer, para vocês virarem a chave e passarem a ter um clube podendo novamente disputar em alto nível, sem dívidas, um clube que vai rodar. E o Botafogo teve que montar um projeto, montou esse projeto, captou vários credores, mas ainda não atingiu o valor necessário para que saia a Botafogo S.A. Amarrou a questão jurídica, conversou com vários credores, conseguiu alguns outros investidores, mas não conseguiu o montante total. Rafa, qual é esse montante total? É difícil dizer qual é o montante, porque o Carlos Augusto Montenegro fala um valor, outros investidores falam outro. Então, assim, eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade em dizer para vocês qual é o valor exato. Apurando aí por alto, fala-se em 70 milhões, fala-se em 60 milhões, tem gente que fala em até menos. A bem da verdade é que o Botafogo não arrumou esse valor. Mas tem um outro fato dentro disso aí. Esse ano, gente, a gente vive um ano eleitoral. E isso atrapalha muito as coisas. Existem várias correntes dentro do clube que são contra e a favor desse A. Eu acredito que não sejam contra o Botafogo, mas são divergências políticas. Inclusive, da forma que é feita esse A, alguns acham que tem que abrir, outros acham que é fechado, outros acham que tem que ter outra pessoa à frente, o outro grupo acha que é dessa forma, enfim. É feito dessa maneira. Existe um comitê de transição, que foi, na verdade, uma intervenção nessa gestão, que fez alguns acordos políticos, algumas pessoas foram afastadas, e foi levado até o final do ano, foi tocado o Botafogo dessa forma, e esse comitê, ao final da eleição, após a eleição, ele vai se desfazer. Houve um pedido do presidente para que fosse até o final do ano, portanto, ele continua até o final do ano, para que o Botafogo tenha uma sustentabilidade ali no futebol, e não fique desamparado, até porque o campeonato acaba em fevereiro. Sobre a S.A., eu apurei com algumas pessoas, o projeto está parado, mas ele não está afindado, portanto, ele não acabou. Ao que tudo indica, é que a S.A. vai continuar no ano que vem. As tratativas, hoje existem vários acordos com credores, outros tantos por fazer, e um dinheiro a ser ainda captado. Dei-me a sugestão como torcedor, por que não abrir esse restante desse valor para os torcedores do Botafogo fecharem essa conta? O torcedor do Botafogo não quer ser investidor, mas quer ajudar o clube. O que a gente precisa é de um caminho. Então, solicitei alguns investidores para que seja levada em consideração essa ideia, para que a torcida do Botafogo feche essa conta. Mas para isso, a gente precisa ter um caminho. O que fazer, como fazer, com quem fazer, a que horas fazer. Então, falta ao Botafogo a comunicação. A gente precisa, urgente de uma assessoria de imprensa que se comunique com os veículos da mídia tradicional, com as mídias alternativas, com o torcedor do Botafogo. Isso gera um desgaste, porque os torcedores acham que o clube vai acabar semana que vem. Gera insatisfação, gera protesto, gera diminuição de receita, porque as pessoas saem do sócio torcedor. e o que todo mundo quer nessa história é um Botafogo forte. Então, eu peço aqui à torcida do Botafogo uma tranquilidade nesse momento de entender que nós estamos num período eleitoral. Então, muitas coisas que são faladas não necessariamente são verdade. e aqui eu não falo em nome de ninguém, não falo de lado nenhum. Falo para a torcida do Botafogo, para você compartilhar esse vídeo, para você chegar nos torcedores do Botafogo e entender que a gente vive um período eleitoral e entender o seguinte, nenhum dos três candidatos, por maior boa vontade que eles tenham, por todo o ser Botafogo que eles são. Eles não conseguem rodar esse Botafogo da maneira que é feita. Então, é preciso ter uma ruptura, uma mudança no modelo. E o Botafogo precisa urgente do dinheiro novo. Por que esse dinheiro novo e a SA são importantes para o Botafogo? Porque você libera as receitas a partir do momento que você faz os acordos com os credores, você libera as receitas e evita as penhoras do clube. dessa forma e dessa injeção desses R$ 260 milhões, que é o valor mínimo aceitável hoje para a SA, você negocia R$ 200 milhões e coloca R$ 60 milhões em três anos no futebol. Com isso, vai permitir ao Botafogo não necessariamente ter um resultado esportivo que a gente merece. Isso não vai acontecer nos primeiros três anos. mas vai permitir ao Botafogo ter uma vida mais tranquila sem correr muito risco com qualquer tipo de rebaixamento da instituição e podendo, por que não, num mata-mata, numa competição até conquistar um título. A gente já viu outros times fazerem isso, mas não necessariamente o resultado esportivo virar. Portanto, o momento do Botafogo é esse. A gente vai ter que aguardar a eleição. A gente vai ter que aguardar a composição da eleição com relação ao prosseguimento da ESA. Valeu, galera! Deixe um like no vídeo. A gente vai trazer outros vídeos aqui no canal durante o dia de hoje. Importante deixar o seu like. Um abraço a todos. Fogo neles! Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta. A gente vai ter Obrigado.